Bom, a ideia é dar algumas noções sobre morcegos e como identificar essa espécie. Nos últimos anos, os morcegos têm ganhado grande atenção mundial, visto a capacidade de dispersar vírus mortais. Lembrem de ebola, nipa, marburg e outros tantos. Nessa questão do coronavírus, há muitos anos, desde 2002, já se conhece os coronavírus em morcegos, que, aliás, os brasileiros também têm. Mas o que aconteceu, de fato, é que alguns não cozinharam bem os morcegos e a gente tem essa questão da pandemia. Então, a Organização Mundial da Saúde, a FAO, todos têm propostos, trabalhos de como fazer monitoramento e pesquisa em vírus. Se tornou uma guerra, uma caça aos vírus em morcegos. Bom, naturalmente, eles são excelentes, como a gente falou, para a questão como reservatórios de vírus, devido à história natural desses animais. A grande diversidade de espécies, longo período de vida, capacidade de dispersão, densidade das colônias, comportamento, tamanho populacional, torpor e hibernação e muitas outras coisas. É claro que as alterações antrópicas também têm propiciado que essas espécies acabem ocupando as áreas urbanas, que muito pessoal falou aí também, que não é problema nosso. Nosso problema é só uma espécie, só o vampiro. Mas todas essas alterações acabam também por causar maior proximidade com espécies silvestres, entre elas os morcegos, que são problema na área urbana. E claro, não cozinhar bem o morcego vai ter algum problema. Lembrem que são animais silvestres. A raiva é a nossa maior preocupação no Brasil, mas principalmente na África e na Ásia. Eles são reservatórios de vírus mortais, como a gente falou, e volta e meia a gente tem algum surto de ebola e outros, normalmente tem como origem também os morcegos. A raiva é uma preocupação não só para os animais, mas também a questão humana, distribuída em todo o globo, exceto regiões mais frias. Ainda causa mais de 55 mil mortes anuais, pasmemos nós. Teoricamente, existem alguns trabalhos que exploram a teoria que o vírus da raiva surgiu no continente africano e se espalhou mundialmente. Hoje a gente tem 18 espécies de vírus da raiva, se é que a gente pode falar dessa forma. E claro, na América Latina aqui, o nosso vírus clássico da raiva, transmitido por cães e também por morcegos. Aqui, principalmente na região neotropical, onde o Brasil se insere, a gente vai ter a transmissão da raiva também por morcegos hematófagos, que são morcegos hematófagos. Nós temos três espécies no mundo que estão restritas à região neotropical, indo aí da Argentina até o México. Nós vamos ver mais adiante. Atualmente, a gente sabe que existem no Brasil 181 espécies de morcegos, distribuídas em nove famílias. No Rio Grande do Sul, nós já temos registros de 43 espécies, distribuídas em quatro grandes famílias. Essa imagem aqui mostra quanto mais próxima a linha do Equador, maior a diversidade de animais e de morcegos não foge à realidade. Esses animais têm algumas características que muitos de nós não estão acostumados. Então, muitas adaptações morfológicas aos hábitos alimentares. Incetívoro, frugívoro, carnívoro, piscívoro, nectarívoro, frugívoro e também os hematófagos. Então, a gente tem colorações, tamanho corporal, estruturas e dieta muito diferenciadas. Geralmente, a coloração é escura ou pardacenta, com algumas ornamentações, algumas linhas brancas, algumas outras estruturas ou pontuações coloridas. Tamanho corporal é bastante variável também, mas a grande maioria são animais pequenos, de 10 a 30 centímetros de asas abertas e tem estruturas que muitos não estão acostumados. Por exemplo, a folha nasal, que é típico da família do filostomíde, é uma membrana sombranarina que ajuda na ecolocalização e na verificação de frutos maduros. Vou me abster a falar na questão da mão transformada em asa. Muita gente diz que os morcegos são cegos ou estúpidos, pela própria terminologia da palavra. Não é verdade. São animais extremamente inteligentes e o morcego vampiro das moros rotundos é uma dessas espécies. É bastante fácil identificar hoje quais são as famílias, se a gente se deparar com esses animais e até para que a gente possa identificar corretamente os hematófagos. Então aí, os morcegos pescadores, família Noctilionide, nós temos uma espécie somente no Rio Grande do Sul, tem o lábio leporino, coloração alaranjada, é um animal bastante grande, família Filostomíde e o interessante é que a gente siga essa chave para que a gente não encorra também em identificações errôneas. Quando a presença da folha nasal são animais da família Filostomíde, quando a cauda ou a membrana vai até o final da cauda, a vespertilionide e molocide, quando essa membrana não vai até o final da cauda. Essas informações e outras estão também num guia que a gente fez quando trabalhou na área da saúde. está disponível para baixar em PDF se vocês tiverem mais curiosidade sobre outras espécies de morcegos ou como resolver problemas em áreas urbanas para expulsar esses animais. Aqui umas imagens maiores, então o morcego pescador, é a espécie de maior tamanho no Rio Grande do Sul e ele está sujeito a maior ocorrência na região litorânea, onde encontra grandes lagoas e abrigo e alimento. Então, coloração alaranjada, olhos pequenos, orelhas bem afiladas, lá do leporino. Vários pescadores relatam também que quando vão pescar vê o morcego branco. Na verdade, não é branco, o farolete bate, é o animal claro, ou o teu pode ter um pouco mais, ser indido mais claro. Os filossomídeos, entre os quais estão os hematófagos também, um pequeno detalhe, nos hematófagos, essa folha nasal, ela não é tão proeminente, então é muitas vezes difícil enxergar isso, mas tem outras características que nós vamos enxergar. Essa é uma espécie extremamente comum em ambientes urbanos também e às vezes confundida pela aparência com os vampiros, mas em nada tem a ver com eles. Os vestes perituronídeos, outra imagem maior também, para que a gente possa enxergar essa membrana, ela vai até o final da cauda, são todos insetívoros e os molocídios também. O maior número de espécies são destas duas famílias que são estritamente insetívoros. Esse é da área da brasilência. Para a raiva em áreas urbanas, é o senhor da raiva em áreas urbanas. As colônias têm aí às vezes 5 mil, 10, 20, 50 mil, mais de 100 mil animais num único telhado. Também na região litorânea, que a gente pega aqui, Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, vai encontrar grandes colônias desses animais, que chegam no período do inverno, migram e a gente não sabe ainda para onde. Bom, os nossos queridos vampiros. A gente tem, como comentamos anteriormente, três espécies de morcegos vampiros nas Américas, no mundo. Então, o nosso querido Desmolde Rotundus, Diemos yonghi e Difila e Caudata. A primeira é o nosso grande alvo. E só ela, exclusivamente ela, é responsável pela questão da raiva dos herbívoros, porque as duas demais são especialistas em sangue de aves. Eu recomendo, quem quiser saber um pouco mais aprofundadamente sobre essas peças também, pode acessar essa obra aqui, História Natural dos Morcegos Vampiros. Bom, geralmente são animais de porte médio, se a gente vai falar isso no Brasil, pesando de 25 a 40 gramas. As colônias, geralmente, de entre 20 a 100 indivíduos, mas colônias maiores, com 100, 500 a 5 mil indivíduos, também podem ser encontradas, raramente hoje no Rio Grande do Sul. Distribuição geográfica é extremamente ampla, desde lá do Uruguai, Argentina, subindo para América Central, México, e certamente já está nas bordas dos Estados Unidos, que eu acho que nos próximos meses a gente vai ter essa informação. Coloração, vale a pena a gente ressaltar. Normalmente, a parte ventral, essa é uma fêmea mais esbranquiçada, e a parte dorsal mais escura. Mas temos indivíduos também que podem ter colorações amareladas ou douradas, para variar. E aqui, casualmente, a gente tem um macho, em período reprodutivo, em que o testículo fica bem escrotado, e é bastante fácil visualizar. Aqui, uma fêmea também, para quem não tem familiaridade, e ela está grávida. Quando a gente apalpa a região ventral, a gente percebe o grande volume e o feto nessa região. Bom, a dentição. Para aqueles que acham que morcego chupa a presa, ou morde a presa, não é bem verdade. Em verdade, os caninos e os incisivos são verdadeiras lâminas, facas. Então, esses animais, eles não mordem, literalmente. Eles dão algumas beliscadas e retiram um pedaço da pele e começam a colocar rapidamente a língua para fora, que ela chega a formar quase um pequeno canal que capta o sangue que escorre da presa. E o lábio inferior também é sulcado para facilitar essa movimentação da língua. Os olhos são relativamente grandes, orelhas pontiagudas, mas também a folha nasal, família filostomide, pouco perceptível. Para não deixar passar, então a gente sempre usa a luva. Além da uva, as luvas, perdão, a vacina, que é extremamente importante. Eventualmente, esses animais também passam, dependendo do tipo de luva que a gente usa, é extremamente fácil rasgar e a gente ter algum tipo de acidente. Aqui à direita, a gente colocou alguns crânios. Então, a gente tem aqui também um crânio do morcego carnívoro. A gente tem uma espécie do Rio Grande do Sul que se alimenta também dos vampiros e, comumente, é confundida com os vampiros pelo seu grande tamanho e formato. Então, só para a gente ficar atento. Localização no abrigo, tamanho das colônias e convivência com outras espécies. Geralmente, esses animais são muito esguios. Quando a gente pensa em entrar no abrigo, pisou na porta, eles já sabem que a gente está lá, são muito nervosos e começam a vocalizar. Geralmente, ficam na parte mais escura do abrigo, nunca nas áreas mais claras, sempre procurando peças em casas abandonadas escuras ou nas cavernas, nas regiões mais escondidas. A gente é comum encontrar, tanto nas casas e outros abrigos naturais, muitas outras espécies convivendo com os morcegos vampiros. Principalmente espécies frugívoras, é extremamente comum. E daí haver briga. Quem tem dominância maior são os vampiros, porque são também os mais exigentes e os mais nervosos. Salvo quando o carnívoro está presente, ele domina o espaço e coloca os vampiros no seu devido lugar. Aqui umas espécies, então, para a gente verificar. Muitas delas já foram encontradas com o vírus da raiva e estão presentes também nas áreas urbanas. Então, morcegos nectarívoros, frugívoros, de vários tamanhos, convivem com os vampiros também em casas abandonadas e em cavernas ou outros ambientes. Aqui o carnívoro, só para quem não conhece. Então, o animal é extremamente grande, é a onça pintada dos morcegos, orelhas bem grandes, ele é o dobro ou o triplo do tamanho dos desmordos rotundos. E as pessoas, muitas vezes, confundem com os morcegos vampiros. Então, orelhas muito grandes, porte grande, é o segundo maior em tamanho no Rio Grande do Sul. E, muitas vezes, no pé do puleiro onde eles estão, a gente vai encontrar muitos vestígios, como restos de aves, oedores, asas de outros morcegos, inclusive dos vampiros. Esse aqui, então, é conhecido como morcego bombachudo, protótolos auridos. Ao contrário do que as pessoas pensam, os morcegos não usam apenas cavernas. Vários são os abrigos utilizados por morcegos. Sejam eles casas abandonadas, então, aqui são os mais comuns que a gente tem visto para desmordos rotundos. Casas abandonadas, embaixo de vias férreas, viadutos, embaixo de pontes, casas abandonadas. Esse aqui, na verdade, era tipo um galpão e havia uma área mais escura, era tudo aberto e eles estavam, claro, na região mais escura. Também, em forjas, como a gente costuma chamar, onde a água percola e acaba levando a áreas ou fragmentos de solo e formando um abrigo extremamente interessante e que mantém a temperatura também no inverno. É claro que oculos de árvores também são comuns, mas a gente precisa de árvores de grande porte. Então, aqui a gente tem um umbu e aqui embaixo tem uma outra espécie que no pé estava um pouco cocado, mas tinha muitos animais. É uma canafístula, aqui tem um facão para que a gente possa mais ou menos ter noção do tamanho, mas uma árvore realmente extremamente grande para que possa ter um oco interessante e abrigar esses animais. Um detalhe interessante, eles também não ficam somente dentro das casas. Às vezes usam puleiros, como a gente chama, ou dormitórios. Isso aqui, na verdade, à esquerda, é uma areazinha de uma casa em que no período noturno eles usavam, como a gente chama, de digestório. Ele faz uma parada, porque ingere muito alimento, sangue, vai fazer a digestão e fica algumas horas nesse ambiente aqui e aí acaba defecando e a gente localizando essas áreas. As fezes, quando se entra dentro do abrigo, tem cheiro de amor forte, fétidas, se a gente se esfregar em carniça, e tem essa aparência bastante escura e gelatinosa. Essas são fezes de morcegos hematóficos. Não confundir com de outras espécies frugívoras ou incetívoras que são cilíndricas ou tem presença também de folhas. Então, a reprodução, a fêmea, ela entra no estágio reprodutivo já no primeiro ano de vida. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí? Por favor, dê uma olhadinha. Então, mas em 17 a 20 meses já começa os seus primeiros partos. É uma gestação bastante longa que varia aí sete meses. Sete meses e normalmente um filhote por parto. Lembrem que é um animal de hábito noturno que voa, que tem que conseguir alimento e fugir do predador também. também, né? Então, normalmente, e aí, em geral, para os morcegos, um filhote por parto. E esse filhote nasce mais ou menos com 5 a 7 gramas e aumenta de peso significativamente nos primeiros dois, três meses. para quem não sabe, morcegos são mamíferos, as glândulas mamárias estão situadas nessa região das axilas, né? E o filhote fica grudado aí com a mãe nos 30, 60 primeiros dias. Após isso, ele passa a ter um peso superior e vai permanecer no abrigo. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra o comportamento, né? Desde o nascimento. Então, número um, né? Ele vai estar constantemente agarrado à teta da mãe nos primeiros dias, primeiros 30 dias, 40 dias. Após isso, ele já, se há uma perturbação no ambiente, ele também é carregado pela mãe, vai passar um pouco de 60 dias, mas depois disso, ele passa a ficar dentro do abrigo porque ele fica muito pesado, né? E a partir daí, ele começa também a se exercitar e começa a aprender a voar. Nessa fase também, há uma mortalidade bastante interessante desses animais, que muitos acabam caindo no chão e a fêmea muitas vezes não busca esses animais e acabam morrendo, né? e vão começar a receber sangue da mãe logo também depois aí dos primeiros 50, 60 dias. Esse é um animal extremamente adaptado ao hábito alimentar, né? É uma das poucas e raras espécies que tem uma locomoção fantástica no solo, né? É por isso que ele tem um polegar bastante grande também, ele literalmente caminha ou saltita no solo, né? Bom nadador também se cair por acaso em alguma poça d'água e tem uma asa relativamente larga que dá ele uma capacidade de manobra entre a vegetação fantástica. Muitas vezes o que acontece o animal está dormindo ele não pousa sobre o animal, ele pousa no chão primeiro e se desloca até o animal para morder nas patas próximo ao rabo e outros mais. Aqui tem uma imagem então de um dia posterior se é uma mula em maquiné mordeu na região e isso é uma casualidade porque passado um dia dois já não se vê mais essa questão do sangue. Lembrando sempre que na saliva desses morcegos substância anticoagulante não há anestésico o animal sente dor mas só um pequeno fragmento de pele vamos dizer assim nada além disso é claro que essa é uma espécie fantástica porque presas comuns hoje o maior problema nosso rebanho está em mais de 13 milhões de cabeças de gado 500 mil de equinos mas esses animais também vão em animais selvajados como por exemplo o javali os cervos vão em porco em galinha e a gente encontrou numa obra bastante recente que fala de pesquisas com morcegos uma foto de uma colega bióloga que monitorava animais no peru um vampiro mordendo pasmem um puma para quem não conhece é o segundo maior carnívoro das Américas e claro eles também mordem as pessoas principalmente em regiões nordeste e norte do país e algumas casualidades estranhas como Salvador Bahia adentrando a cidade e mordendo mendigos ou residentes nas áreas urbanas o que é um grande problema e dor de cabeça para a saúde pública bom como a gente falou o vampiro o nosso querido vampiro também vai nas galinhas e aqui fazer um ressalte porque a gente tem encontrado ou encontrou em 2019 na região de Candelária uma segunda espécie de morcego matófago de Emos Jung é o morcego também chamado de pontas de asas brancas também reparem os olhos bastante acentuados grandes orelhas mais arredondadas e tem uma outra característica que chama atenção quando irritados eles abrem bem a boca vocalizam bastante diferente de desmodos e aqui a gente pode ver uma glândula que espelha um cheiro desagradável teoricamente para repelir os predadores também especialista no sangue de aves a iverbívoro tem importância não mas é uma resposta que a gente deve dar aos produtores pelo menos aqueles que criam galinhas muitas vezes o pessoal não deixa no galinheiro então as galinhas dormem em ambientes abertos em folhagens em árvores e a recomendação nesses casos é para que recolha um galinheiro fechado com tela mais fechada para aves pequenas para que esses animais não possam ter acesso então as aves tá então o primeiro registro foi ali em restinga seca mas já encontramos também em candelária são miguel das missões e recentemente em três passos tá e a terceira espécie de morcego matórico que a gente tem nas Américas e muito provavelmente não encontramos ainda não temos provas evidentes mas muito provavelmente já esteja também no estado né de filet caudata que é morcego de patas peludas em Santa Catarina já já fizemos contato com o pessoal o pessoal relata a presença dessa espécie também também especializado no sangue de aves mas existem alguns trabalhos né poucos que relatam também mordeduras em em herbívoros bovinos né principalmente mas são como Diemos Young e Diffila são espécies mais raras né vivem em cavernas até o momento a gente não encontrou esses animais em cavernas né nós só encontramos alguns indivíduos porque colocamos redes próximas às fontes de alimento lá junto às aves senão não teria encontrado né mas é bom ficar atento né a questão principalmente dessas mordeduras em aves pra que a gente possa investigar de fato se há uma população grande de desmódulos né ou se é a presença dessas outras espécies aqui que recentemente teoricamente estão aumentando suas áreas de distribuição geográfica tá bom como reconhecer a gente já colocou algumas imagens né a gente tem uma chave que a gente chama de chave dicotômica então a gente pode reconhecer né por algumas características né polegar curto sem almofada basal né aqui tem os desenhos que mostram essas imagens né polegar curto e as pernas peludas diflecaudata ponta polegar largo com duas almofadas basais o uropatagem moderadamente desenvolvido e poucos pelos e a ponta da asa branca é genus young e se são desmódulos ou tumos também pelo maxilar inferior a gente consegue verificar pela dentição né caso a gente não tenha o indivíduo inteiro som esqueleto também podemos aí fazer o reconhecimento tá acho que essas informações são bem importantes porque muita gente confunde né os hematófagos com outras espécies de morcegos nós fizemos algum tempo atrás e espero que isso ajude banners sobre desmódulos rotundos que é o nosso grande problema e outras espécies como reconhecer as pessoas sempre tem muitas curiosidades esse material tá disposto no site da secretaria né no programa da raiva nos banners lá então tem pra se fazer em diversos tamanhos inclusive pra usar nas redes sociais quem quiser mais informações sobre morcegos também a gente pode procurar em outras bibliografias esse é um livro bastante interessante né fala em morcegos do Brasil também disponível na internet tá legislação só pra reforçar né a questão de matar perseguir tudo isso é crime ambiental né a não ser claro seja o hematófago que sejam as nossas equipes só não é crime quando pra comer né matar a fome de sua família ou aqui prestem atenção entra o papel da agricultura proteger lavoura pomara rebanho de ação predatória destruidora de animais desde que legal expressamente autorizado pela autoridade competente e o quarto por ser nocivo animal desde que caracterizado né e claro se não for isso vai pagar multa e já vi uma portaria né afirmando qual espécie se trata né então desmodos rotundos é uma das três espécies de morcegos hematófagos e é responsável pela questão da raiva herbívora e hoje também infelizmente nos casos de raiva humana né região norte e nordeste do do país tá mas então nós temos total autoridade pra fazer esse controle legal somente dessa espécie em áreas endêmicas Rio Grande do Sul né as Américas são endêmicas lembrando sempre que todos morrem de raiva inclusive os veterinários os biólogos quem lida com esses animais gente rapidamente era essas palavras que eu queria trazer a gente vai em campo né levar alguns animais mortos evidentemente mas vai fazer a captura nos abrigos reconhecimento desses animais também ao vivo né a gente tem outras espécies que vão nos ajudar também a identificar claramente esses animais tá